Você não me olha com amor. Pois eu sou praticamente noiva. Do sujeito mais sem graça que eu já vi. Me perdoa. Por todas as vezes que nadamos no lago. E tu? Você não repede o que tu tava. Em consideração a tudo que a gente já viveu. Eu não quero que isso se repita. Eu não sei o que aconteceu. Eu também sei que você não tem um coração de gelo. Joaquim, que surpresa. Eu te amo muito, você é a irmã da minha vida. Eu estou tentando compreender os seus motivos, mas não tem como. Não tem como aceitar esse seu comportamento. Ou você se controla. Ou nem amigos poderiam ser mais. Desculpa. Até amanhã. Desculpa. Lá da quarta chegaram. Eu disse pra vocês me deixarem em paz. Porque eu te amo. Tchau. 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 O que é isso? Nada disso. Eu quero terminar o nosso meu invadido. Não podia ter duvidado da tua palavra, muito menos da palavra da tua mãe. Licença. Termina comigo. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Também morro de ser o meu amigo de você porque eu te amo. Você é o amor da minha vida. Como eu te amo, meu Deus do céu? De novo, ultrapassou os limites. Amigos, amigos. Desculpa, desculpa. Prometer que nunca mais vai perder a cabeça daquela forma. Prometo. Eu pensei que pudesse confiar em você. Você pode confiar em mim.